Crocodilho Crocodilho Vai Fala meu time Pra quem não me conhece aqui Nara Paraguai No vídeo de hoje eu vim aqui No zoológico Esse vídeo aqui vai ser continuação do vídeo anterior que eu postei no meu canal Mano, to muito ansiosa, to aqui na fila Não to aguentando mais, to por passar acima de todas essas pessoas Primeira vez a Nara no zoológico do Brasil Sim, vou começar a conhecer São Paulo Vamos começar a conhecer São Paulo Porque estamos morando aqui há 9 meses e não conhecemos nada, nem a lojista Você é 9 ou a 7 mano, não conheci nada aqui Mas você tem que sair sem dinheiro na mão Já gastei 100 reais Gente, eu comprei um binóculo Mano, pra que ninguém sabe pra que ela comprou um binóculo, mano E eu comprei outro Foda demais Daqui a pouco eu mostro pra vocês os animais Olha o look da Nara, gente Vou mostrar daqui Gente, a Nara tá muito Puta que pariu Tá muito linda Já estamos dentro né Tava procurando um mapa Cadê o mapa? Acho que tem a Nara Onde? Me siga Calma, eita não Aqui ó Esse daqui ó Eita como eu não tinha visto Nem combinou com o carro Porque a letra é muito pequena Cão, suza, entendeu? Pra quem não souber, meus animais favoritos são o elefante e a girafa Por quê? Porque os animais tão grandes, mano Que eu fico hipnotizada quando eu vejo eles E agora vi que tem girafa aqui Acho que é aqui nesse... Vou mostrar pra vocês se houver alguma Já tô cansada, eu só vi os gans até agora Eu não gastei dinheiro Só gastou dinheiro Os animais, cara Cadê os animais? Olhem os rinocerontes São enormes Lindos, né? Mano, sabe qual é o meu sonho? Você não quer ser um morador da maçã maromba? Eu quero pedir uma oportunidade Você tá levantando, Nara? Ele quer, mano Vamos lá pra maçã Vamos lá pra maçã maromba, cara Tem um rinoceronte lá, mano? Desenhado Tem Então Na academia Mano, bom dia Olha Uau Ela é fêmea, Nara Em passarela É que eu tô vendo muito de perto com esse vidal Lore Sei não Dá pra ver tudo Ela tá só duvindo a coisa dela Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai dar, pega a girafa Mano, é tão perfeito, cara Olha o tamanho disso Nossa, que cabeça muito estranha, né mano? Nossa, que loucura Ai como eu queria uma câmera 4K pra mostrar pra vocês como é Mas é essa mesma que eu tenho Lindo, mano Mano, é perfeito Ele é muito lindo, a ave é perfeita Vamos lá, aqui tá uma paloma Paloma pra mim é pomba E tipo, ficou marcado paloma Porque eu vi uma paloma na frente da mansão Falei, ah, uma paloma E todo mundo não era o que? Paloma, o que? Aí era pomba Então aí ficou Ou seja, se rir de mim quando eu falo paloma Urubu rei É urubu rei Aqui tem outro, ó Tinha um lá no céu Ele era pobre Ele era o plebeu Urubu plebeu Olha isso aqui Eita, dá um fisa quando acorda de manhã Vem, tia 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 Eu tô ficando louca aqui dentro desse solote, que eu juro Eu quero morar aqui Bora passar uma temporada no solote, cara Sim Adoro Olha isso Que animal que é esse? Eita Dromedario Dromedario É o Dromedario Camelo Eu não sei Como eu quero subir nele? Eu só quero ir pra cima Aí tá, o Dromedario Dromedario Camelia, agora estamos na parte do Tigre de Vengala Tá deitado Olha o rabinho Olha o hipopótamo Muito grande Que grande Perfeito, né? Não, mas é espantado Que lindo Não acredito Que perfeito Eu sou louca Também sou Sou louca por um gorila Eu sei, Paulo Sumiu Sumiu Ali tem outro Na outra porta Não dá pra ver Como eu quero que eles vêm aqui Olha a xirafa Nossa, que perfeito Minhas crianças compraram o binocchio Só você Amor Eu olhei o alto que é o telhado dele Porque eles são grandes Olha a xirafa Família, olhem esse urso Perfeito Olha o urso preto Esse aqui acho que tá bem lindo, ó Onde não vai querer comer Awww Olha como entra de pé Awww Não, mano Não Que lindo Ai, mano Eu quero levar pra casa Tem uma cama ainda na mansão, né? Tem, tem uma no nosso quarto Tem no nosso quarto Tem no nosso quarto laranja Como aquela bola Ai, meu amor Olha, tá fazendo um show Ah, daí você não tá olhando Tá linda Tá linda De trocar meu celular, sabem? Vou trocar por, se Deus quiser Por um 12 Pro Max Porque a câmera não Não dá pra gravar esse tipo de vídeo, viu? Por exemplo E também não tenho mais espaço Ai tenho que ficar apagando todos os meus aplicativos Falei isso no meu Telegram Tipo, tô ao centro do meu Facebook Tô cento às vezes no meu Twitter Porque eu tenho que apagar tudo Todos os aplicativos e... Depois abaixar de novo e às vezes esqueço Então, família, amei muito esse passeio aqui no Solóxico Muito demais Muito, muito Aproveitei muito Me relaxei, respirei aqui, entendeu? O ar Cheio de natureza Cheio de... Cheio de... Boas energias Muito diferente, né? Porra, mano Muito diferente Vamos por aqui, né? Nossa cobra Ah, ela quer muito ver as cobras Só as cobras que ela veio pra ver, eu acho Então é isso, família Se vocês conhecem esse zoológico daqui Deixem aqui nos comentários Família, eu queria saber se tem aqui cocodrilo Cocodrilo! Crocodrilo! Como que é? Tem nem para lá, mano Espera aí, já aprendi Cro... Crocodrilo Não é? Crocodrilo Cro... Cro... Croco... Crocod... Dílio Dílio Crocodilho Crocodilho Isso Crocodrilho Crocodilho Mano, é difícil É assim, ó Agora é a primeira vez e o resto, vai Crocodilho, crocodilho, crocodilho Vai Eu falo separado e dá Coco... Três aí Di... Espera aí Crocodrilho Agora fala crocodilho três vezes Crocodilho Crocodilho Foi, foi Cocodrilho, cocodrilho, cocodrilho Isso A do seu país foi Cocodrilho Crocodilho Crocodilho Ah, é croco Croco... Crocodilho Não sabe aqui? É, tô guru, tamo junto, cara Crocodilho 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 Isso Crocodilho 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 Cocro... Crocodilho 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 Vai, fala três vezes Crocodilho, crocodilho, crocodilho Crocodilho, co... Crocodilho, Crocodilho, Cocorodilho Ai, ele falou melhor que ele Eu o que? Falei melhor que a outra, será? Crocodilho, Crocodilho, Crocodilho Olha, ele falou muito, mano Muito certo Como é cobra, não para agora Cobra, serpiente E aqui? Serpente Serpente Serpente, culebra Cobra, assassina Cobra, assassina Cobra, assassina Jacaré lá é jacaré, né? Jacaré E crocodilo? Crocodilho Cocodilho Então, já fizemos todo o tour aqui, já voltamos para a entrada Ninguém quer ver minha cobra, cara Gostou da passeada Ai, gente, tava precisando disso Meu Deus do céu Todo dia eu vou querer conhecer o lugar de São Paulo, mano E vamos fazer isso, família, vamos conhecer São Paulo Imagina se nós cruzamos com vocês nos passeios que andamos Eu vou ir avisando no meu telegram para onde que eu vou E aí eu quero marcar com vocês para nos ver Achou a cobra No final do vídeo eu achei minha cobra O elefante que a gente já visto, a foca A foca, a girafinha O elefante novo Nossa, eu já quero gastar meu dinheiro, mano Qual que você vai levar para o tour Entendeu? Eu já tô vendo aqui Mano, eu sou muito assim, sabe? Eu não compro nada para mim, eu compro para as pessoas Você não é assim, Ada Eu vejo assim as coisas que eu quero levar para as pessoas Eu também, dá para todo mundo que conheço Até que eu não gosto, eu quero dar, toma Sim, toma porque se parece com você É, tá, toma Nossa, se eu levo esse gorila para o tour Olha o macaco barrigudo Olha o macaco barrigudo Que lindo Beleza Que lindo Olha como tá se sentindo, Ada Caramba, meu coração tá a mil, cara Tô meio pretendo Achar, mãe, cadê? Cadê? Nossa, mano Olha o tamanho disso Eu quero tirar foto com ela Entra ali Abre aqui, moço Mano, será que tem mais? Eu gosto de ver elas andando Só tem ela Olha a água limpa que tem aqui, que legal, mãe Água Isso é água? Sim É uma água Nós vamos nadando Nossa, é feito demais Olha a laranja O leão, será? O que? O mico leão dourado É, o mico leão dourado, ó Mico leão dourado Aham, lindo, né? Aham Quero levar pra casa, por favor Pegando a nota de 20 reais, Nara Sério? Aham Perfeito Jesus, que lindo Olha o que ele faz Olha o que ele faz Eles fazem os shows dele Jesus Que do show? Eu sou muito louco Ué? Você vai ter o dourado e eu vou ter o preto Sim Olha como faz o show dele Que lindo Mano, olha Eu quero todos E é isso família, deixe seu like, seu comentário Se inscreva no meu canal Se ainda não é inscrito E é nóis, acompanhem todos os meus vídeos Tchau